Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto um pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto o mundo, guarda-roupa e abro as portas E vejo a blusa vermelha que você deixou Ainda o desespero rouba minha calma Eu saio na rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço perdido Mande alívio pra esse coração que sofre Se um dia ela regressar, eu lhe agradeço Porém, padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto o mundo, guarda-roupa e abro as portas E vejo a blusa vermelha que você deixou Ainda o desespero rouba minha calma Eu saio na rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço perdido Mande alívio pra esse coração que sofre Se um dia ela regressar, eu lhe agradeço Porém, padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço perdido Mande alívio pra esse coração que sofre Se um dia ela regressar, eu lhe agradeço Porém, padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Me mande a morte Me mande a morte